Eu me tornei um adepto do reversalismo. Quero ser o grande teórico e líder do reversalismo brasileiro. O reversalismo britânico tem como bíblia este livro. É um reversalismo muito específico, embora seja a matriz. Lá, baratas, passam por uma metamorfose, viram homens e tornam-se ministros. No reversalismo brasileiro, que é muito mais dinâmico, ousado e menos dispendioso, essa metamorfose é dispensada. No positivismo brasileiro, tudo já era diferente em relação ao positivismo francês. O positivismo de Conte era científico e pacifista. O positivismo brasileiro, gaúcho, aplicava a degola como método limpo e ecológico para eliminar adversários, mas continuava científico. Vamos, então, aos dez pilares do reversalismo brasileiro, que orientarão as práticas dos nossos discípulos, que eu espero serão muitos. Princípio número um. A carreta vai sempre na frente dos bois. Dois, o pós-doutorado vem antes do doutorado. Três, o ensino médio do futuro virá antes do fundamental e até do maternal. Quatro, a verdade precede a mentira. Cinco, a condenação, obviamente, vem antes do julgamento. Seis, a prisão antecede o esgotamento dos recursos. Sete, a família está acima da república. Oito, as fake news são a forma superior da verdade. Nove, ganha mais, quem trabalha menos. E dez, ideologia é o discurso do outro. Aparelhamento é o uso que o outro faz das instituições. Tudo o que eu faço é técnico e neutro. O reversalismo é internacionalista. Vamos exportá-lo para o mundo. Ganharemos as mentes e os corações. E na nossa bandeira constará como o grande dístico. A carreta vem sempre na frente dos bois. Um discurso simples, universal e, é claro, um discurso muito justo. Um discurso simples, internamentety. Obrigado.